Olá, apaixonados pelo terror. Sejam bem-vindos ao canal Porta dos Pesadelos. Meu nome é Duílio e esta história aconteceu com meu pai, que foi caminhoneiro por mais de 40 anos. Conto com a aprovação dele para compartilhar essa história que nos contou, a meu irmão e a mim, agora que já somos adultos. A narrativa é muito impactante, principalmente porque meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, que não inventa histórias. Ele nunca acreditou em fantasmas ou algo semelhante, até que algo surpreendente aconteceu, como vou contar. Meu pai fazia muitas viagens em seu caminhão, era seu trabalho. Ele passava longos períodos fora, no mínimo dez dias. E durante esse tempo nós não o víamos. Nos comunicávamos apenas por celular quando ele conseguia um tempo para ligar para nós, eu, minha mãe e meu irmão, para saber como estávamos. Ele nos contou sobre um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem. Mesmo não se encontrando com frequência, sempre que se viam em áreas de descanso, se cumprimentavam calorosamente e conversavam por um bom tempo. Rafael era descrito como um cara agradável e uma boa pessoa. Meu pai relata que em uma tarde, enquanto dirigia seu caminhão, após parar em uma lanchonete e se preparar para mais dez horas de viagem até o destino, viu alguém pedindo carona ao longe. A princípio, ele não pararia, pois não costumava dar carona a estranhos por questões de segurança. No entanto, ao se aproximar, percebeu que era seu colega Rafael. Ele pensou que algo poderia ter acontecido com o caminhão de Rafael ou que ele estava precisando de ajuda devido a algum acidente. Meu pai decidiu parar para ajudar. Rafael subiu e, a partir desse momento, as coisas começaram a ficar estranhas. No caminho, meu pai iniciou uma conversa com Rafael, perguntando sobre sua família e o que havia acontecido com ele, já que fazia muito tempo que não se viam. No entanto, Rafael respondia de maneira monossilábica e séria, ao contrário de seu comportamento habitual. Isso deixou meu pai desconfortável. A situação piorou quando Rafael começou a rir incontrolavelmente. Mesmo estando em completo silêncio durante a viagem, seus risos eram perturbadores, cheios de tristeza, e ele afirmou. Estou condenado para sempre. Meu pai, perplexo, perguntou o motivo das risadas e recebeu uma resposta inquietante. Ao chegar a um ponto de descanso, meu pai correu para pedir ajuda a um amigo que também conhecia Rafael há anos. No entanto, ao contar a situação, o amigo revelou algo chocante. Rafael havia se suicidado quase um mês antes. Meu pai, incrédulo, olhou para o caminhão e constatou que Rafael não estava mais lá. A história deixou meu pai com um amargo na boca, sem encontrar uma explicação lógica até hoje. Ele se pergunta se foi o espírito de Rafael ou algo mais sinistro que se manifestou naquela noite. Boa noite, amigos do Porta dos Pesadelos. Meu nome é Tomás e quero compartilhar minha história com vocês. Minha história é intensa e trágica. Aconteceu há alguns anos, por volta de 2010. Enquanto eu dirigia meu caminhão de volta para casa, depois de um longo dia percorrendo as estradas do país. Isso é o que faço há muitos anos, como mencionei antes, algo muito delicado e que ainda me custa contar. Peço descrição, pois é uma história forte. Eu estava dirigindo por estradas no norte do nosso país já há mais de oito horas sem parar, pois não queria que anoitecesse na estrada. Na época, essas rotas eram consideradas perigosas devido à situação com o crime organizado. A noite chegou inevitavelmente e eu já estava aguentando muito tempo sem ir ao banheiro. Não queria parar em nenhum lugar, pelas razões que mencionei antes. Não queria que a noite me surpreendesse na estrada. No entanto, de repente, estava tudo escuro e eu não conseguia mais aguentar. Como não havia postos de gasolina por perto, tomei a decisão de parar à beira da estrada e descer rapidamente para fazer minhas necessidades no mato. Sei que não foi a decisão mais inteligente, mas eu realmente não conseguia mais esperar. Era isso ou esperar mais uma hora pelo próximo posto de gasolina? Estacionei o caminhão o melhor que pude, com muita precaução, é claro. Curiosamente, a estrada estava mais deserta do que o normal naquela noite. O ambiente, ao meu ver, era algo sinistro e imponente ao mesmo tempo. Decidi o mais rápido que pude, adentrando a mata à frente com a lanterna do meu celular iluminando o caminho, pois estava muito escuro e quase não conseguia ver nada. Estava fazendo minhas necessidades quando, de repente, ouvi vozes ao longe, mais profundamente naquele bosque onde havia mais árvores. Eu não conseguia ver nada, mesmo ao usar a lanterna repetidamente. As vozes eram tão reais que eu realmente me assustei, pensando que poderiam ser assaltantes. Com pressa, me afastei dali o mais rápido que pude. Antes de ir embora, ouvi claramente vozes pedindo ajuda, duas vozes masculinas sussurrando, quase suplicando. Ajude-nos, por favor. A verdade é que esses sussurros ou vozes, seja lá o que fossem, eram tão reais que eu não pude simplesmente ir embora sem verificar se havia alguém realmente em perigo. Mesmo com as pernas tremendo, caminhei mais para dentro daquela vasta e interminável escuridão, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular e caminhando muito lentamente, perguntando se havia alguém ali ou se precisavam de ajuda. No entanto, ninguém respondeu. Essas vozes desapareceram de repente e não se ouviram mais. Mesmo assim, continuei caminhando, como se algo me dissesse que eu tinha que encontrar algo, eu não sei explicar. Algo que senti naquele momento me fez continuar até chegar a um lugar onde me deparei com a pior cena que já vi em minha vida. Cheguei a um lugar onde havia muitas árvores, quase sem folhas, mas parecendo grandes galhos. Comecei a vasculhar tudo ao meu redor em um silêncio iminente e uma escuridão infinita. Parei por alguns segundos, pois já não sabia para onde ir. Mas de repente ouvi algo que quase me fez soltar meu celular de susto. Ouvi um choro e comecei a olhar para todos os lados, mas não vi nada. Até que tive a ideia de olhar para cima e em uma daquelas árvores havia dois corpos pendurados. Eu gritei de medo como nunca antes em minha vida, porque aqueles corpos de dois jovens tinham múltiplos ferimentos. Sabia que eles não haviam se suicidado. Alguém mais havia feito aquilo e os deixado ali completamente sozinhos, nus, no meio do nada. Foi algo muito traumático e difícil de ver. Depois de sair desse transe, saí correndo em direção ao caminhão, chorando e tropeçando em tudo, pois já não podia ver nada. Estava muito assustado e nervoso. Subi no meu caminhão e fui embora o mais rápido que pude. Claro que avisei as autoridades anonimamente de um telefone público em uma cidade, pois temia por minha vida. Naquela noite, não soube como dirigir até minha casa. Estava um amontoado de nervos. E aquelas imagens do que vi não saíram da minha mente nem por um segundo durante toda a viagem. Não conseguia parar de pensar naqueles jovens que acabaram daquela maneira terrível, mas, acima de tudo, não conseguia tirar da mente a dúvida se foram eles mesmos que pediram ajuda. Os choros que ouvi antes de usar meu telefone para cima. Lá não havia mais ninguém. E tudo estava em completo silêncio. Não havia outra explicação. Tinham que ser eles, suas almas, suplicando para que encontrasse seus corpos. A verdade é que eu não soube o que aconteceu com eles, se as autoridades realmente os procuraram ou não. Pois essas coisas geralmente não aparecem nas notícias, e eu não tive conhecimento do desfecho. Mas sempre orei por suas almas para que pudessem encontrar a luz e descansar em paz. Sinceramente, espero que assim tenha acontecido. Mas ninguém pode tirar de mim o trauma e a imagem horrível que nunca desejo que ninguém veja. Muito menos estar no lugar daqueles jovens. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a vida. Ainda me lembro de quando éramos crianças, meus irmãos e eu, às vezes, íamos em passeios no caminhão com meu avô. São memórias que nunca se apagam. Ele era um homem muito bom, mas tinha um temperamento forte ao mesmo tempo. No entanto, conosco sempre foi carinhoso. Ele costumava compartilhar algumas de suas histórias enquanto trabalhava nas estradas, vivenciando muitas experiências, tanto boas quanto ruins, algumas até assustadoras. A história que vou contar pertence a essa última categoria mencionada. Meu avô viajava muito em seu caminhão, pois era seu trabalho. Às vezes, até minha avó viajava com ele, mas muitas vezes ele estava sozinho. Nessa história específica, ele estava completamente sozinho. Viajando pelas estradas do país para fazer uma entrega. Ele começa contando que era uma tarde como qualquer outra. Estava dirigindo, faltavam cerca de cinco horas para chegar ao destino. Dirigindo devagar porque estava garoando e a estrada estava molhada. Naquele dia, ele estava com um reboque duplo, então precisava dirigir ainda mais devagar por questões de segurança. O céu estava completamente cinza, quase negro de tão nublado, indicando que uma grande tempestade estava por vir. Isso o preocupava, pois dirigir um caminhão de reboque duplo em condições de chuva era sempre arriscado. Especialmente ao cruzar uma estrada cheia de curvas. A noite chegou, ele continuava dirigindo devagar. E ele percebeu que não havia muito tráfego na estrada, o que era bom para ele. Os poucos carros que passavam o ultrapassavam imediatamente. Ele estava muito atento à estrada, com os parabrisas ligados e as luzes altas do caminhão acesas. De repente, teve que frear ainda mais porque estava prestes a cruzar uma ponte extensa. Segundo ele, embaixo havia uma represa, mas estava quase seca, com apenas um acúmulo mínimo de água da chuva. No início, ele pensou que era imaginação ou alguma silhueta devido à chuva e aos parabrisas. No entanto, à medida que se aproximava, percebeu que eram duas pessoas. Uma mulher mais velha e o que parecia ser uma menina de oito ou nove anos. Ao se aproximar mais, confirmou que não era imaginação. Eram realmente duas pessoas. Isso o deixou extremamente intrigado, pois não havia calçada para pedestres e não era comum ver pessoas caminhando ali, especialmente em uma estrada sem uma cidade próxima. A ponte era exclusiva para carros e caminhões. Meu avô achou muito perigoso que aquela mulher estivesse caminhando com aquela menina, correndo o risco de algum carro não vê-las devido à chuva. Decidiu se aproximar delas para oferecer uma carona. Ele só queria ajudá-las, levá-las para algum lugar próximo onde não correriam perigo e onde não ficariam molhadas. No entanto, quase quando chegava perto delas, a mulher olhou diretamente para ele e, do nada, pegou a menina e a jogou da ponte. Meu avô freou bruscamente. E se não estivesse usando o cinto de segurança, poderia tê-la machucado. Ele ficou lá sentado, petrificado, e depois disso, a mulher também se lançou ao vazio. Ele ficou lá, atônito e agitado, com um terror que invadia todo o seu corpo. Meu avô permaneceu em seu caminhão parado no meio da estrada. Ele diz que não demorou muito para reagir, mas quando finalmente o fez, desceu correndo do caminhão e foi até a beira da ponte. Embora estivesse quase certo de que aquelas mulheres já estavam mortas devido à altura da ponte, tinha esperança de que pelo menos uma delas estivesse bem. Ao se inclinar para ver, percebeu que lá embaixo não havia nenhum corpo. Não havia água suficiente nem correnteza para tê-las arrastado. Ele podia ver ainda a terra molhada da chuva. Ele também se inclinou, cruzando a rua da ponte para olhar do outro lado, mas também não havia absolutamente ninguém. Ele estava muito assustado, mais atônito do que tudo, impressionado, e não podia acreditar no que estava acontecendo. Era demasiado estranho. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquelas mulheres lá. Não sabia exatamente onde elas estavam, mas sabia que seus corpos deveriam estar lá embaixo. Optou por chamar a polícia e explicar o que aconteceu. Subiu em seu caminhão para esperar pelas autoridades. Ele diz que duas viaturas chegaram após cerca de 40 minutos. Meu avô contou tudo o que viu e imediatamente os policiais começaram a descer. Ele estava muito cansado, mas mesmo assim, decidiu esperar ali até que encontrassem algo. Não podia ficar tranquilo sem saber se tinham encontrado os corpos daquelas pobres pessoas. A madrugada chegou, as horas se passaram e os policiais não encontraram nem mesmo vestígios de corpos. Então eles interrogaram meu avô, fazendo muitas perguntas, questionando se ele estava alcoolizado ou se havia consumido substâncias. Pediram documentos do trabalho, a carteira de motorista e todas essas coisas, pois duvidavam dele. Meu avô diz que os policiais estavam muito irritados porque os havia feito trabalhar à toa. Ele reiterou muitas vezes que era real, que ele mesmo as viu caminhando pela ponte e que a mulher lançou a menina e depois se lançou ao vazio. No entanto, os policiais responderam que lá embaixo nem mesmo havia indícios de que isso tinha acontecido. Para começar, questionaram por que duas mulheres estariam caminhando naquela ponte, onde apenas carros passam, especialmente em meio à chuva. Após alguns minutos, meu avô conseguiu convencê-los a deixá-lo livre antes que decidissem levá-lo à delegacia. Ele se afastou dali com mais dúvidas do que respostas, totalmente confuso e ao mesmo tempo assustado. Sabia que o que presenciou era 100% real, disso não tinha nenhuma dúvida. Mais tarde, ao compartilhar a história com outros caminhoneiros, muitos deles mencionaram que naquela ponte ocorreram inúmeras tragédias. Era conhecida como o Pontilhão, onde as pessoas iam para tirar a própria vida. Não duvidaram nem um pouco de que o que meu avô viu eram algumas daquelas almas que haviam encerrado suas vidas naquele mesmo lugar e que continuavam presas ali, condenadas para sempre. Embora meu avô nunca tenha acreditado em fantasmas ou coisas do tipo, ele diz que não tem escolha a não ser acreditar que foi isso que viu. De outra forma, ele não consegue explicar o que aconteceu. A verdade é que essa história nos provocava muito medo quando ele a contava, pois é algo terrível e muito triste pela pobre menina. Mas, enfim, essas coisas acontecem com mais frequência do que imaginamos nas estradas e lugares desolados, onde muitas coisas sinistras ocorrem durante a noite. Olá, amantes do terror. Me chamo André e sou caminhoneiro há muitos anos. Ao longo desses anos, vivenciei muitas experiências, tanto de dia quanto de noite. Meu filho me convenceu a compartilhar uma história assustadora e bizarra neste canal, pois, sem dúvida, foi a mais sinistra que vivenciei. É difícil acreditar, mas sei que muitas pessoas que estão ouvindo também podem ter passado por experiências semelhantes. Só quem vive essas situações percebe que o mal está sempre presente. Nos anos 90, quando conduzia meu caminhão para entregar materiais de construção no sul do país, não tínhamos GPS ou celular. Naquela época, a comunicação era feita apenas pelo rádio do trailer, mas frequentemente a sinalização falhava nas áreas montanhosas ou em locais remotos. Em uma dessas noites, me perdi. Tentava seguir o mapa, mas não conseguia me localizar. Estava em uma região alta, cercado por árvores e escuridão. Usei o rádio, mas não havia sinal. Decidi continuar dirigindo, na esperança de encontrar um povoado onde pudesse pedir ajuda e me orientar. Após alguns quilômetros, avistei uma luz ao longe, indicando a presença de algum assentamento. Ao me aproximar, percebi que era uma pequena cabana antiga e negligenciada entre as árvores. Desliguei o trailer, desci e me adentrei no bosque em direção à cabana. O ambiente estava denso, com sons imponentes da floresta, e eu mal enxergava além da luz da pequena cabana. Ao me aproximar da porta, ouvi ruídos nos fundos. Contornei a cabana e me aproximei de uma das janelas, onde vi uma cena perturbadora. Uma mulher idosa, vestida com uma bata branca de dormir e cabelos grisalhos, segurava com mãos ossudas a cabeça de um homem. Ele estava sem os olhos. A mulher deu um beijo na bochecha da cabeça e a depositou em um recipiente. Antes que ela pudesse me ver, me arrastei para longe da cabana. Ao estar distante da luz, levantei-me e corri em direção ao meu caminhão, que estava estacionado longe. Não queria passar perto da cabana, arriscando ser ouvido pela mulher. No entanto, ao manobrar, acabei colidindo com uma árvore, causando um barulho alto. O terror se apossou de mim, pois sabia que a mulher havia percebido minha presença. Tentei acelerar, mas uma das rodas do trailer estava presa no lodo. Desesperado, olhei para a cabana e vi a mulher me encarando pela janela. Ela estava lá, parada, observando-me. Me arrastei para longe da cabana e, quando olhei novamente, a mulher não estava mais lá. Estava prestes a fugir a pé, quando a roda se soltou milagrosamente. Acelerei ao máximo e dirigi sem olhar para trás. Quando finalmente ousei olhar pelo espelho, vi a mulher aterrorizante correndo incrivelmente rápido para a sua idade. Além disso, de onde eu estava, via levitar, como se estivesse voando em minha direção. Percebi que estava em perigo e que meu destino poderia ser ainda pior se ela me alcançasse. Dirigi o máximo que pude até voltar para a estrada estadual. Quando me dei conta, estava prestes a colidir com um carro que vinha no sentido contrário. Diminuí a velocidade, olhei para trás e me certifiquei de que a mulher não estava mais me seguindo. Minhas mãos e pernas tremiam. Consciente de que não podia continuar dirigindo daquela maneira, procurei um lugar para passar a noite. Afastei-me o máximo possível daquele local assustador e fiquei em um motel de beira de estrada. Usei o telefone do local para ligar para minha esposa e contar tudo o que aconteceu. Também avisei meu chefe que ficou irritado com o atraso na entrega, mas compreendeu a situação. Não entrei em detalhes sobre o que aconteceu, pois temia não ser acreditado. Recebi uma reprimenda, mas meu chefe sabia da minha dedicação ao trabalho. Ele me advertiu para entregar a mercadoria no início do dia seguinte. Perguntei no motel sobre a rota mais rápida, garantindo que não precisaria passar pelo local daquela noite horrível. Terminei a história alertando para que as pessoas se cuidem, pois o mal está presente em todos os lugares. E é melhor evitar caminhos desconhecidos, especialmente durante a noite. Olá, porta dos pesadelos. Minha família e eu queremos compartilhar com você algo que aconteceu em uma viagem de família que fizemos em 2018. Geralmente viajamos de avião, mas desta vez decidimos ir de carro, pois seria mais conveniente para nos locomovermos na cidade de nosso destino. A viagem tinha uma duração de 14 horas, então meu irmão e meu pai se revezariam na direção. No carro estavam meus pais, meus dois irmãos e, é claro, eu. No início, tudo estava indo normalmente. Meu irmão estava usando o GPS em seu celular, já que era a primeira vez que viajávamos de carro e não conhecíamos o caminho. Por volta das duas da manhã, todos estavam dormindo, exceto eu e meu pai, que estava dirigindo. Então, meu pai percebeu que o GPS havia parado de funcionar, pois a conexão tinha sido perdida. Meu irmão tentou resolver o problema, mas não conseguiu restaurar a conexão. Meu pai sugeriu que encontrássemos um lugar para estacionar e trocar de lugar para que ele pudesse descansar. Dirigimos por mais algum tempo e, de repente, entramos em um pequeno vilarejo onde a história estranha começaria a se desenrolar. À medida que meu pai dirigia pelas ruas daquela cidade, notamos que quase todas as pessoas estavam do lado de fora de suas casas. E todas, absolutamente todas elas, estavam paradas e nos observando enquanto passávamos com a caminhonete. Eles nos olhavam de maneira intensa, o que nos pareceu muito estranho. Meu irmão estava fazendo piadas sobre a situação, mas eu me recusei a filmá-los, pois os vidros do carro não estavam escurecidos e eles poderiam ver que estávamos os gravando. Além disso, todos pareciam extremamente peculiares. Um detalhe importante é que todos estavam vestidos com roupas muito antigas, não apenas sujas ou rasgadas, mas roupas que pareciam ter saído de outra época, como vestidos longos com babados para as mulheres e roupas antiquadas para os homens. Muitas das luzes na cidade estavam apagadas e apenas algumas casas tinham luz acesa no interior. Podíamos ver as pessoas olhando para nós pelas janelas de suas casas. Toda a situação era extremamente estranha. Não era normal que tantas pessoas estivessem acordadas àquela hora da madrugada e a maneira como nos olhavam com expressões hostis nos deixou desconfortáveis. Minha mãe ficou muito assustada e pediu a meu pai que acelerasse para sairmos dali o mais rápido possível e voltar para a estrada. A verdade é que não sabíamos onde estávamos, já que nenhum de nós tinha sinal de celular naquela área. Finalmente conseguimos sair da cidade e retomar a estrada. Meu pai sugeriu que meu irmão trocasse de lugar com ele. Ele estava muito cansado e precisava descansar. Depois disso, adormeci e a viagem seguiu normalmente. Os dias passaram, as férias chegaram ao fim e era hora de voltar para casa. Durante todo o período de diversão e atividades, nenhum de nós se lembrava daquele evento estranho. No entanto, quando estávamos retornando para casa, ainda durante o dia, por volta das seis da tarde, passamos novamente por aquele lugar. Mas havia um detalhe importante. O lugar estava completamente abandonado. Era impressionante ver as casas em estado deplorável, algumas quase desabando, com janelas quebradas e as ruas completamente vazias. era como uma cidade fantasma, o mesmo lugar onde havíamos passado naquela noite. As casas eram as mesmas, assim como a estrada que havíamos percorrido, mas agora tudo estava abandonado e em péssimas condições. ficamos chocados ao ver aquela cena e lembrar das pessoas que nos observavam daquela maneira estranha. Não conseguíamos acreditar no que víamos. Meu irmão queria que meu pai parasse para explorar, mas minha mãe se recusou. Ela tinha medo de que pudéssemos trazer más energias para casa e não queria se envolver com aquelas coisas. Nunca soubemos o que eram aquelas pessoas, se eram fantasmas, entidades demoníacas ou algum outro tipo de ser. O que sabíamos com certeza é que não eram amigáveis e não tinham boas intenções. Continuamos nossa viagem e não olhamos para trás, mas aquela experiência assustadora permaneceu em nossas memórias. Nunca conseguimos encontrar o nome daquele vilarejo no mapa, pois parecia não constar em lugar algum. Espero que você nunca precise passar por algo semelhante, pois aquele lugar parecia ser habitado por algo sinistro, especialmente durante a noite. E assim termina minha história. Cuidem-se por onde quer que vão. Olá, porta dos pesadelos e amantes do terror. Me chamo Flávio Prado e quero compartilhar algo tão estranho e bizarro que aconteceu comigo e minha mulher enquanto viajávamos pelas estradas do norte do país. Já se passaram dois anos desde que isso aconteceu. Estávamos indo passar as férias de Natal na casa dos pais da minha namorada. A noite nos alcançou na estrada e nós sempre gostamos disso, pois apreciamos muito viagens noturnas. As estradas por aqui são muito seguras e a hora do dia não costuma ser um problema quando você está dirigindo. Pelo menos era o que pensávamos. estávamos ouvindo música, ambos em silêncio, apenas desfrutando da viagem quando, de repente, minha parceira gritou para que eu freasse. Pisei no freio o mais rápido que pude, evitando um choque à frente, mas isso não foi o que mais nos assustou. Quando olhamos para a frente, vimos algo rastejando no meio da estrada. As luzes do meu carro ainda não iluminavam completamente, mas parecia um animal, uma espécie de réptil, atravessando a estrada de um lado para o outro. No entanto, minha parceira não estava convencida disso. Ela sussurrou nervosamente. Ficamos chocados ao perceber que era uma pessoa. Pelo menos a forma do corpo e da cabeça era humana, mas os braços e pernas eram tão curtos quanto os de um lagarto. Quando virou para nos olhar com aqueles olhos brilhantes, ela se arrastou rapidamente em direção ao mato, desaparecendo na escuridão. Devido ao choque do momento, minha parceira e eu nem tivemos tempo de pegar nossos celulares para gravar ou tirar uma foto. Após ver aquela coisa se arrastando como um lagarto pelo chão, ficamos em silêncio por um tempo, tentando processar a situação. De repente, percebi no espelho retrovisor que um carro estava se aproximando, o que me fez reagir e avançar. Minha parceira me perguntava se o que vimos foi real, se eu também vi, e eu respondi. Sim, eu também vi, você não imaginou nada disso. Mas o que era aquilo? É algo que nunca saberemos. Temos a teoria de que talvez seja resultado de algum experimento do governo que tenha saído de controle e escapado. Ou talvez sejam seres que vivem entre nós, mas nos matagais ou sob a terra. Seres que nunca se deixam ver pelo olho humano. Não sabemos exatamente o que era. Mas o que estou compartilhando com vocês é real. E compartilho essa história porque talvez haja mais pessoas que tiveram encontros com esse tipo de seres. Hoje quero compartilhar anonimamente uma história que aconteceu com minha esposa, minha sogra e eu enquanto estávamos dirigindo de volta para casa após umas curtas férias. Quero dizer que isso foi tão estranho quanto assustador que até minha esposa e eu hesitamos em contar com medo de sermos julgados. Eram cerca de 21 horas quando paramos em uma pequena loja à beira da estrada para comprar alguns lanches. Quando saímos de lá, não tínhamos percorrido muita distância quando vimos alguém pedindo carona à distância. A pessoa estava agitando as mãos desesperadamente e conseguimos ver mesmo aquela distância. Minha sogra imediatamente me disse para não parar pois era perigoso pegar carona com desconhecidos especialmente àquela hora. Então continuei dirigindo pois planejava seguir em frente. No entanto, quando nos aproximamos percebemos que era uma menina uma criança de cerca de 9 anos que estava chorando e pedindo que parássemos com suas pequenas mãos. Minha esposa me pediu para parar pois achava que algo poderia estar errado. Eu parei ao lado dela e abaixei o vidro do lado dela. Foi ela quem começou a falar com a menina perguntando se ela estava perdida ou sozinha naquele lugar. A menina estava chorando e implorando para entrar no carro. Minha esposa perguntou se ela estava perdida ou se algo estava errado. A menina explicou que sua avó estava vindo buscá-la mas sua avó era muito má. Enquanto isso, minha sogra me alertou sobre a aproximação de uma mulher. Quando olhamos, ficamos surpresos ao ver aquela mulher vindo do mato, não da estrada. Era uma idosa com uma aparência muito perturbadora. Desgrenhada, pálida, com cabelos grisalhos soltos mas, acima de tudo, um olhar maligno. A menina gritava e tentava abrir a porta de trás. Minha esposa, sem fazer perguntas, destravou a porta e a menina entrou. Minha sogra e minha esposa me pediram para acelerar e eu fiz isso com os nervos à flor da pele deixando aquela mulher terrível para trás. A menina não parava de chorar e minha esposa tentava obter informações dela sobre sua situação, como onde estavam seus pais e por que ela dizia que sua avó era tão má. No entanto, a menina estava inconsolável. Minha esposa sugeriu irmos à polícia pois não podíamos simplesmente levar uma criança desconhecida conosco o que poderia nos meter em problemas. Dirigi até a cidade mais próxima para chegar à delegacia e contar o que havia acontecido. No entanto, no caminho, a menina começou a falar. Ela nos disse que não tinha pai e que sua mãe a havia abandonado com a avó para ficar com outra pessoa e que fazia muito tempo que não via sua mãe. Ela alegou que a avó era a única família que conhecia mas que ela era muito má. Disse que a avó praticava bruxaria com outras mulheres em casa e que matavam animais em rituais. Às vezes, isso era o que ela tinha para comer entre outras coisas terríveis que a avó fazia. No entanto, antes de chegarmos à delegacia, ela nos contou algo que nos deixou gelados. Pediu que não a levassem à polícia porque ela havia feito algo muito ruim. Minha esposa perguntou o que ela havia feito e a menina explicou que havia envenenado a comida de sua avó e tirado a vida dela. Ela chorava enquanto dizia que seria presa, mas não conseguíamos acreditar no que estávamos ouvindo. Minha esposa perguntou como a avó poderia estar correndo atrás dela se estava morta. A menina afirmou com firmeza que a avó tinha feito pactos com o além e que sabia que ela estava morta, mas ainda assim estava atrás dela para se vingar do que havia feito e levá-la com ela. Juro que os três estávamos sem palavras, ouvindo uma criança de apenas nove anos dizendo essas coisas. Não acreditávamos na ideia de que a avó falecida estivesse perseguindo a menina, mas a menina estava convencida disso. Chegamos à delegacia, onde a menina foi deixada para dar seu depoimento. Nós também prestamos depoimento. Ficamos na cidade aquela noite, pois minha esposa não queria deixar a menina sozinha até saber o que aconteceria com ela. No entanto, na manhã seguinte, recebemos uma notícia chocante da delegacia. Eles foram até o endereço indicado pela menina e encontraram o corpo de uma idosa no chão, que estava morta há quase dois dias. Não conseguíamos acreditar. Tentamos encontrar uma explicação, pensando talvez que a avó estivesse envolvida em algum culto com outras mulheres, mas as fotos que nos mostraram eram da mesma mulher que vimos perseguindo a menina. Não conseguimos entender como a vimos depois de sua morte, mas as autoridades simplesmente descartaram a ideia de que a avó morta estava perseguindo a menina. Ficamos com aquela experiência amarga depois de voltar de férias felizes, pois testemunhamos algo inexplicável e assustador. Isso nos fez pensar que existem pessoas más ao nosso redor e suas energias negativas perduram mesmo após a morte. Olá, porta dos pesadelos e amantes do terror. Meu nome é Paulo Sérgio Mendieta e quero compartilhar algo muito perturbador que aconteceu comigo há três anos, quando trabalhava com transportes, e esse foi o motivo que decidi sair deste trabalho, apesar do salário ser muito bom. Pensei que nenhum salário seria suficiente para arriscar minha própria vida dessa maneira, especialmente depois de ter enfrentado várias situações, como tentativas de roubo e coisas do tipo. A experiência que vou relatar ultrapassou meus limites. Foi algo tão estranho que nem sei se foi algo paranormal ou simplesmente algo sinistro. No entanto, foi tão aterrador que não tive vontade de continuar trabalhando como caminhoneiro. Lembro-me desse último trajeto como se tivesse sido ontem. Saí para a estrada à tarde, pois precisava chegar ao meu destino às sete da manhã. Tinha um longo caminho pela frente e a noite estava apenas começando. Parei para comer em meu lugar favorito e segui a viagem enquanto ouvia música, vendo o sol se pôr cada vez mais, até ficar completamente escuro. Eu estava dirigindo normalmente, pois o caminho era quase rotineiro para mim. Não precisava mais usar o mapa no telefone, já sabia por onde ir. No entanto, não contava que houve um grave acidente com vários carros envolvidos e os veículos estavam sendo desviados para outra estrada. Decidi pegar esse desvio, pois não estavam permitindo a passagem e parecia que levaria um bom tempo para resolver a situação. O mapa indicava uma estrada de terra, mas estava em boas condições. Eu estava dirigindo por esse caminho, que na verdade era bastante solitário, sem nenhum outro veículo à vista. Era até um cenário bonito, com silhuetas de montanhas ao longe e estrelas brilhando intensamente. No entanto, percebi que perdi o sinal do celular e a música parou de tocar. Consequentemente, não conseguia ver minha localização no mapa. Isso começou a me preocupar, mas continuei avançando na esperança de que o sinal retornasse em breve. No entanto, a situação não melhorou. Eu continuava avançando sem ver nenhuma estrada próxima. Sem sinal GPS e sem telefone para pedir ajuda, decidi continuar dirigindo até chegar à estrada, que, segundo o mapa, estava a apenas 10 minutos de distância. Passaram-se 20 minutos e eu ainda não conseguia ver o final daquela estrada. Comecei a ficar assustado e pensando em voltar, mas então vi uma luz ao longe. Ao me aproximar, percebi que era uma pequena casa de alvenaria com uma luz acesa. Parei o caminhão e decidi perguntar se esse caminho realmente levava à estrada ou se era melhor voltar. Desembarquei e caminhei até a casa. Ao me aproximar da janela, vi duas mulheres e um homem sentados em uma grande mesa, devorando o que parecia ser um porco gigante. O porco ainda estava vivo e gemendo de dor, como se tivessem aberto seu estômago. Era uma cena tão irreal e mórbida que me deixou horrorizado. Sem emitir som ou me mover, observei a mulher virar-se para mim seguida pelos dois homens. Eles desceram da mesa, sentaram-se nas cadeiras, pegaram os talheres e continuaram a comer o porco enquanto apenas sorriam para mim. Saí correndo o mais rápido que pude, entrei no caminhão e retornei pelo mesmo caminho com a maior velocidade possível. Minha mente estava cheia de dúvidas e, acima de tudo, estava com medo de que aquelas pessoas me seguissem. Olhava para trás quase a cada segundo para garantir que não estavam atrás de mim, mas ninguém apareceu. Finalmente saí novamente na estrada e o sinal do celular também retornou. A primeira coisa que fiz foi ligar para um amigo caminhoneiro para desabafar e contar tudo o que tinha acabado de acontecer. No entanto, ele também não conseguia acreditar. Ele tentava me acalmar dizendo que o susto passaria e que eu mudaria de ideia. Mesmo assim, nunca mudei de opinião. Assim que retornei à minha cidade, falei com minha esposa, que ficou chocada com a história. Ela me apoiou na decisão de renunciar e procurar outro emprego. Embora tenha encontrado outro emprego quase imediatamente, não consigo tirar da cabeça aquela cena perturbadora que vi. Não sei se eram humanos ou algo mais, mas posso afirmar que, embora parecessem humanos, não agiam como tal. Nunca saberei quem eram e por que tinham aquele comportamento estranho, mas acreditem, eu também não tive vontade de descobrir. Há coisas muito estranhas lá fora, coisas das quais não temos conhecimento. Cuidem-se nas estradas e não cometam o mesmo erro que eu. Não sigam por caminhos desconhecidos apenas para chegar mais rápido, pois no final, pode ser contraproducente e vocês podem se tornar vítimas de algo muito obscuro. Olá, Porta dos Pesadelos. Meu nome é Ione Campos e quero compartilhar esta história com vocês. Aconteceu comigo e meu marido. E mesmo que eu não quisesse, foi bem real. Isso ocorreu há oito anos, quando nosso primeiro filho tinha nove meses de idade. Tudo começou quando meu marido, nosso bebê e eu estávamos viajando pela estrada em direção a Minas para visitar a família dele e apresentar nosso bebê. Estávamos felizes e animados, mas quem diria que a viagem se tornaria tão aterrorizante? A noite chegou e meu marido precisava abastecer o carro, pois estava quase sem gasolina. Paramos na primeira estação de serviço que vimos. Enquanto meu marido abastecia o carro, eu peguei o bebê e fui ao banheiro para trocar sua fralda. A estação de serviço estava deserta, com exceção de um carro estacionado em frente à loja. Eu entrei no banheiro sem prestar muita atenção em quem estava lá. Quando entrei no banheiro e comecei a trocar a fralda do bebê, uma senhora idosa entrou. Ela parecia bem arrumada e sorriu para o meu bebê, continuando a sorrir para ele. Eu sorri de volta, já que estava acostumada com as pessoas olhando para o bebê e sorrindo para ele. No entanto, havia algo nessa senhora que me deixou desconfortável, algo em seu comportamento que não me agradava. Era como se meu instinto materno estivesse alerta e eu só queria sair dali. Eu esperava que ela parasse de olhar para o meu bebê e fosse ao banheiro, mas ela nunca o fez. Ela ficou de pé ao lado da porta, olhando fixamente para o bebê e sorrindo de uma forma estranha. Eu estava me sentindo muito desconfortável, então tentei trocar o bebê o mais rápido possível. Quando terminei, saí correndo do banheiro, mas a senhora se posicionou na minha frente, bloqueando meu caminho. Ela ainda sorria, mas agora seu sorriso parecia falso. Pedi licença, mas ela simplesmente perguntou a idade do meu bebê. Eu respondi que ele tinha nove meses e tentei passar por ela, pois meu marido estava me esperando do lado de fora da loja. Foi então que seu sorriso desapareceu completamente do rosto e eu senti um medo intenso. Não por mim, mas pelo meu filho. Eu sabia que algo estava errado com aquela mulher e sua energia era terrivelmente negativa desde que ela entrou no banheiro. Depois que ela parou de sorrir, ela se afastou e eu saí rapidamente do banheiro. Mas a história não parou por aí. No entanto, quando saímos, percebemos que ela estava parada atrás do nosso carro, observando-nos, o medo aumentou e pedi a meu esposo que partisse imediatamente. Ele argumentou que não deveríamos acelerar com o bebê nos braços, pois era perigoso, mas eu insisti que saíssemos dali imediatamente, pois a mulher estava nos seguindo. No entanto, logo nosso carro começou a apresentar problemas, algo incomum, já que ele estava em perfeito estado. Meu esposo havia verificado tudo antes de sairmos em nossa viagem. O carro parou abruptamente e meu esposo mal conseguiu encostar no acostamento. Não fazia sentido, mas o veículo simplesmente desligou. Eu estava chorando, segurando o bebê e ele também começou a chorar com medo. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, vimos a senhora idosa sair de seu carro e começar a se aproximar de nós. Ela estava furiosa e gritava coisas que não conseguíamos entender. Nós a trancamos do lado de fora, mas ela não desistiu. Parecia possuída por uma raiva maligna. Finalmente, vimos as luzes de uma viatura policial ao longe. Chamamos a polícia e informamos sobre a situação. No entanto, disseram que a viatura mais próxima demoraria pelo menos 40 minutos para chegar, pois estávamos em uma área remota. Mas concordaram em seguir até a próxima cidade com a gente para nos sentirmos mais seguros, dada a presença assustadora da senhora. À medida que a patrulha se aproximava, a senhora saiu do carro e começou a se afastar. Mas, ao olhar para trás, a viatura estava vazia e o carro dela havia desaparecido. Não havia traços dela e os policiais começaram a nos questionar, pois quando eles chegaram, não havia sinal da mulher ou de seu carro. Ficamos muito frustrados e até mesmo acusados de inventar a história. Eles até insinuaram que meu marido poderia estar embriagado e me repreenderam por segurar o bebê nos braços. Eles não acreditaram em nossa explicação sobre o que aconteceu. Quando perguntaram sobre o carro e o que havia acontecido com ele, meu marido tentou mostrar que o carro não estava funcionando momentos antes. Mas, para nossa surpresa, o carro ligou perfeitamente naquele momento. isso só aumentou a descrença dos policiais que pareciam achar que estávamos inventando toda a história. Ficamos completamente confusos e frustrados com a situação. Nossa experiência com aquela mulher sinistra nos deixou profundamente abalados. Embora a polícia não tenha encontrado nada suspeito e tenha concluído que não havia perigo iminente, nós sabíamos o que tínhamos vivenciado e o medo que sentimos naquela noite. Não vimos mais a mulher idosa e não soubemos o que aconteceu com ela depois daquela noite. No entanto, ficamos convencidos de que algo sobrenatural ou maligno estava envolvido naquela situação inexplicável. Até hoje, a lembrança daquela noite nos assombra e estamos gratos por termos saído dessa experiência aterrorizante sem ferimentos graves. cuidem muito bem de seus filhos, pois o mundo está repleto de coisas obscuras e perturbadoras. Olá, meu nome é José Antônio e gostaria de compartilhar com vocês esta história que meu avô, que era caminhoneiro, me contou. O que vocês estão prestes a ouvir ocorreu na década de 90. Meu avô trabalhava com seu próprio caminhão, o qual tinha adquirido com muito esforço quando começou nessa profissão. No entanto, ao longo dos anos, o caminhão começou a se deteriorar e apresentar muitas falhas custosas para reparar. Meu avô gastou uma fortuna em reparos quase a cada dois meses. Decidiu, então, economizar para comprar um caminhão em melhor estado e mais novo e finalmente conseguiu. Um colega dele lhe disse que sabia de um jovem que estava vendendo o caminhão de seu pai que havia falecido recentemente a um preço muito acessível. Meu avô entrou em contato com o jovem imediatamente e acabou comprando o caminhão. Apesar de desconfiar por que o jovem estava vendendo tão barato, dado que o caminhão era novo para a época e estava em excelentes condições, o jovem apenas disse que não tinha mais espaço para guardá-lo e preferia vendê-lo rapidamente. Meu avô começou a trabalhar com seu novo caminhão e quase uma semana após a compra recebeu uma oferta de transporte de matéria-prima. Ele saiu à tarde se despedindo de minha avó, meu pai e meus tios, pois levaria alguns dias para retornar à casa. Estava muito animado, pois finalmente acreditava que o caminhão não lhe falharia durante a viagem. No entanto, a viagem tomou um rumo inesperado e sombrio. Enquanto dirigia pela estrada durante a noite, de repente, tudo ficou escuro e desolado. Ele estava ouvindo música no rádio do caminhão com o volume alto quando, pelo retrovisor, viu algo passar pela cabine. assustou-se e abaixou o volume rapidamente, virando-se para ver o que era. No entanto, não conseguiu ver nada e pensou que talvez fosse sua imaginação. Ele aumentou o volume da música novamente e continuou dirigindo normalmente, mas novamente viu algo no retrovisor, desta vez com mais clareza. Descreveu como uma silhueta negra com olhos brilhantes, no fundo da cabine, acima da cama, olhando diretamente para ele pelo retrovisor. Ele mal conseguia reagir. Seu corpo começou a adormecer e ele perdeu o controle do acelerador, freio e volante. Sentiu um profundo terror, não apenas pelo que estava vendo, mas também pela possibilidade de causar um acidente, pois não conseguia retomar o controle de seu próprio corpo. Foram apenas alguns segundos, mas ele agradeceu a Deus por não haver curvas durante esse tempo caso contrário, a história teria tido um desfecho diferente. Quando finalmente recuperou o controle de suas mãos e pés, virou o volante e imediatamente para se afastar da estrada. Saiu do caminhão, tremendo e sem saber o que fazer. Não sabia se deveria voltar a entrar temendo a presença maligna que havia encontrado lá dentro. Depois de uma hora de reflexão no meio do nada, esperando o amanhecer, ele tomou coragem para voltar ao caminhão. Mas desta vez, se recusou a olhar para trás ou para o retrovisor com medo do que poderia encontrar. Ele dirigiu exausto pela noite, ansioso para chegar ao próximo vilarejo e descansar em um motel. Entretanto, quando estava perto de seu destino, a noite caiu novamente. nesse momento, ele viu algo se movendo do lado de fora e percebeu um homem a cavalo ao lado da estrada. Embora não fosse incomum ver pessoas a cavalo naquela região, naquela hora e lugar era estranho. O que o deixou ainda mais apreensivo foi que o cavalo estava incrivelmente rápido tentando alcançá-lo. O homem no cavalo virou a cabeça na direção de meu avô com olhos vermelhos e um sorriso sinistro. Meu avô começou a entrar em pânico e o que aconteceu a seguir superou tudo o que ele tinha experimentado na noite anterior. O cavalo e o homem misterioso simplesmente desapareceram. Ele quase perdeu o controle do caminhão e invadiu a pista oposta, recebendo buzinas de um carro que se aproximava. Felizmente, ele conseguiu se recuperar a tempo e evitar um acidente. Ele olhou novamente para fora, mas o cavalo e o homem já não estavam lá. Meu avô, que nunca foi religioso nem acreditou em coisas sobrenaturais, orou a Deus pela primeira vez na vida, pedindo proteção para chegar com segurança ao seu destino e afastar qualquer mal que o estivesse assombrando, embora não entendesse por que isso estava acontecendo, já que nunca fez nada de errado ou se envolveu em assuntos sobrenaturais. As horas passaram e ele finalmente chegou ao vilarejo, alugou um motel e ligou para minha avó, contando-lhe tudo e dizendo que, no dia seguinte, entregaria a carga e voltaria para casa de ônibus, deixando o caminhão abandonado. Minha avó, mesmo sem entender completamente, concordou com a decisão, preocupada com a segurança de meu avô. Quando meu avô finalmente voltou para casa e superou o susto do que havia vivido, decidiu ir com um amigo e um líder religioso confrontar o jovem que lhes venderam o caminhão. Eles tinham certeza de que ele sabia da presença maligna no veículo e, por isso, o estava vendendo a um preço tão baixo. Meu avô queria que ele pelo menos devolvesse parte do dinheiro. No entanto, eles descobriram que o jovem havia se mudado recentemente e a casa estava vazia. Uma vizinha do jovem contou a eles que ele havia saído depois que seu pai trouxe o demônio para dentro de casa, revelando que o pai do jovem tinha praticado satanismo e feito um pacto para obter riqueza em troca de sua alma. A senhora continuou contando que o pai do jovem era amigo do marido dela e que ele havia mencionado isso alguns meses atrás. No entanto, ela não sabia exatamente como ele havia perdido a vida, pois a família nunca falou sobre isso e nem mesmo convidou ninguém para o funeral. Meu avô agradeceu a senhora e voltou para casa ainda mais assustado do que antes. Ele começou a perceber que tudo o que havia vivido e testemunhado estava de alguma forma relacionado aos demônios que o pai do jovem havia atraído para suas vidas. Apesar de ter sido enganado devido a sua confiança nas pessoas e ao desejo de ter um caminhão novo a um preço baixo, ele pagou o preço mais alto pelo encontro com o sobrenatural. Aquelas imagens horríveis nunca saíram de sua mente até o dia em que ele faleceu. Olá, Porta dos Pesadelos, me chamo Martinelli e quero compartilhar uma história aterrorizante que vivi quando era caminhoneiro. sou um grande fã de histórias de terror e decidi compartilhar isso com a comunidade. Naquela época, eu trabalhava por temporadas e às vezes viajava por semanas transportando materiais de construção de um estado para outro aqui no Brasil. Em uma dessas ocasiões, fui designado para ir de São Paulo a Curitiba pela BR-116, que ficou conhecida como a Rodovia da Morte e o título Inglório não é para menos. e foi nesse momento que aconteceu o que estou prestes a contar. Eu estava dirigindo meu caminhão como de costume e a noite já havia caído. Estava jantando uma refeição que havia comprado em um posto de gasolina naquela noite, mas já passava das 11 da noite. Naquela época, estavam fazendo reparos em um trecho da estrada e havia um desvio obrigatório por uma estrada sinuosa entre as árvores e a vegetação da serra. Embora fosse um trecho curto, pareceu interminável para mim. Enquanto dirigia sozinho por essa estrada escura, estava ouvindo um programa de rádio muito popular onde as pessoas ligavam para contar histórias paranormais. Naquela noite, o tema do programa era sobre bruxas, feitiçaria e coisas do gênero. Isso tornou o ambiente ainda mais inquietante. de repente, ouvi um forte estrondo na parte traseira do meu caminhão. Como se algo extremamente pesado tivesse caído sobre ele. Alarmado, freiei bruscamente e decidi sair para investigar o que tinha acontecido. No entanto, lamento profundamente ter feito isso. Ao olhar para cima, vi a silhueta de uma figura que parecia ser uma mulher. com longos cabelos desgrenhados, vestida de preto e agachada no topo da caixa do caminhão. Seus olhos estavam fixos em mim e o que aconteceu a seguir me deixou completamente aterrorizado. Essa figura começou a se arrastar com as mãos e os pés pelo teto do caminhão em minha direção. Apavorado, retornei rapidamente ao meu assento e tranquei as portas. Pisei no acelerador ao máximo na esperança de que o que quer que fosse aquilo caísse do teto, mas foi justamente o contrário. Aquela coisa começou a fazer ruídos que pareciam de um animal, algo tão horrível que eu nunca tinha ouvido nada igual nem depois disso. Era uma experiência tão aterradora e arrepiante que a única coisa que consegui fazer foi rezar em voz alta na esperança de que aquela coisa fosse embora. No entanto, essa criatura começou a gritar ou, melhor dizendo, gemer de dor. Os gemidos eram tão sombrios e assustadores que faziam meu cabelo se arrepiar. Depois de um tempo, ouvi os gritos se afastarem e olhei no espelho lateral, onde pude ver algo voando para o céu, desaparecendo na escuridão. A mulher havia ido embora e eu teria jurado que ela fugiu no momento em que comecei a rezar. Ela nunca mais voltou. Foi um alívio quando finalmente saí daquele trecho da estrada completamente horrorizado. Lembro-me de que cinco dias depois, finalmente voltei para casa, mas não era mais o mesmo. Normalmente, eu estava animado para ver minha esposa e meus filhos. Os cumprimentava com carinho e até trazia pequenos presentes. No entanto, naquele dia, depois de cumprimentar as crianças, levei minha esposa para o nosso quarto e a abracei chorando desconsoladamente. Contei a ela entre lágrimas o que havia acontecido naquela noite e como desde então não conseguia dormir sem ter pesadelos. Sempre sonhando com aquela bruxa, tinha certeza de que aquilo tinha sido real e demorei muito tempo para me recuperar. Fomos à igreja várias vezes e até levei o caminhão para ser abençoado. No entanto, é algo que nunca esquecerei. A imagem daquela figura e sua maneira de se mover como se contorcesse enquanto me olhava fixamente é algo que vai me assombrar pelo resto da vida. Foi irônico que eu estivesse ouvindo histórias de bruxas naquele programa de rádio naquela noite. Não sabemos se foi uma coincidência ou se aquelas energias atraíram aquela criatura. Uma coisa é certa, as coincidências simplesmente não existem. Meu avô nos conta uma história que aconteceu no ano de 2011, exatamente no ano em que ele se aposentou. Durante toda a sua vida, ele foi caminhoneiro e tem um grande amor pelo seu trabalho. Ele até hoje mantém seu caminhão, pois diz que foi seu companheiro por muitos anos. no entanto, esta história aconteceu alguns meses antes de sua aposentadoria. Ele conta que teria preferido que sua despedida tivesse sido de uma maneira mais alegre e não tão terrível como a que aconteceu. Na ocasião, ele estava viajando do Paraná até o Rio Grande do Sul, fazendo algumas entregas em uma cidade fronteiriça a sul e planejava retornar. A noite caiu como de costume. Minha avó estava apenas começando a se familiarizar com as novas tecnologias e estava conversando com meu avô pelo celular novo que meu tio havia lhe dado. Meu avô mencionou que estava com algum medo, pois alguns quilômetros atrás ele havia testemunhado homens armados retirando pessoas de seus veículos. Claro que ele, nem ninguém mais poderia fazer nada, pois seria arriscado demais. Meu avô estava muito nervoso, mas minha avó o tranquilizou pelo celular, dizendo que estava orando por ele o tempo todo e que nada de mal aconteceria. Após essa conversa, meu avô disse que precisava desligar porque faria uma parada para ir ao banheiro. Ele parou em um trecho onde podia sair da estrada com facilidade, pois havia uma estrada de terra que levava à floresta. Ele apenas estacionou o caminhão na beira da estrada para entrar na floresta e usar o banheiro, pois ainda faltava muito para chegar ao seu destino e ele não sabia onde estava a próxima estação de serviço, já que raramente viajava por aquela região. Ele saiu do caminhão e procurou um lugar um pouco afastado na floresta para que os carros que passassem na estrada não pudessem vê-lo. Ele estava usando a lanterna do seu novo celular, pois tinha medo de encontrar uma cobra. Enquanto fazia suas necessidades, ele ouviu claramente alguém soluçando um choro muito suave que mal podia ser ouvido devido ao barulho dos grilos que já habitavam a região. Ele ficou parado sem se mover e de repente os soluços se intensificaram como se mais pessoas se juntassem ao choro. Embora os sons fossem muito tênues, eram inconfundíveis. eram lamentos de pessoas. Meu avô estava certo disso. Ele começou a andar pelo terreno cheio de galhos pois ouvia os lamentos e queria saber quem precisava de ajuda. No entanto, ele não conseguiu ver absolutamente ninguém. Em alguns lugares daquele terreno não havia galhos, como se tivessem sido arrancados de propósito e o solo estava mexido. Meu avô não quis investigar mais e voltou rapidamente para o seu caminhão, indo embora dali. Ele ligou novamente para minha avó para contar o que acabara de acontecer e minha avó estava muito perplexa. Ela perguntou se ele estava pensando o mesmo que ela e meu avô respondeu que sim, talvez houvesse pessoas enterradas naquele local e estavam chorando para serem ouvidas, pois sabiam que seus familiares não tinham ideia de que tinham acabado ali. Meu avô retornou daquela viagem de trabalho com um gosto amargo na boca e não conseguia tirar da mente o que tinha ouvido naquele terreno ao lado da estrada. Esta foi a história do meu avô, sempre contada com muito respeito por todas aquelas pessoas que perderam a vida nas mãos de pessoas más. Oramos por elas para que encontrem uma vida melhor ao lado de Deus. Assinado Francisco, seu neto. Agradecemos por ouvir a história dele. Olá, meu nome é Mateus e lá em 2013 eu estava dirigindo caminhões para uma empresa em Denver, Colorado. Nunca vou esquecer o que aconteceu comigo em uma sexta-feira 13 de setembro daquele ano. Eu estava realizando uma viagem de Denver até Los Angeles, Califórnia. Saí por volta da uma da tarde e peguei a rodovia 70. Lembro-me que houve um acidente que causou um pequeno atraso na viagem. Então cheguei pouco antes da meia-noite à cidade de Sena. Saí da rodovia 70 em direção a uma parada de caminhões, mas já era tarde demais para encontrar um lugar vago. Lembrei-me de que no quilômetro 18 da rodovia 15 no Arizona havia um espaço onde sempre via colegas descansando. Sem hesitar, dirigi até lá. Eu estava tão cansado que dormi assim em que parei meu caminhão. Acho que se passaram cerca de 15 minutos quando ouvi alguém bater na janela do lado do passageiro. Abri os olhos e fiquei incrédulo. Não sabia se estava sonhando ou se tinha realmente ouvido aquilo, mas optei por ignorar e tentei voltar a dormir. No entanto, pouco depois ouvi outra batida, ainda mais alta. Levantei-me pensando que um dos outros quatro colegas que estavam lá talvez precisasse de ajuda. Mas, para minha surpresa, quando saí para ver quem estava batendo, não havia absolutamente ninguém. Atribuí isso ao cansaço e à possibilidade de estar ouvindo coisas. Então, retornei à minha posição. Mas não se passou nenhum minuto quando ouvi um forte golpe na carroceria do caminhão. Pensei que alguém estava tentando roubar a carga. Então, saí com um bastão de beisebol que sempre carregava e minha lanterna na cabeça. Fui ao redor do caminhão, mas não encontrei ninguém. Fui verificar o cadeado que normalmente colocava nas portas do trailer e ele estava trancado. Fiquei parado lá, tentando entender o que estava acontecendo, quando claramente senti alguém soprando suavemente em meu ouvido, mas não havia ninguém por perto. Sempre fui uma pessoa muito crente, e então, sem hesitar, corri para entrar na cabine do caminhão, aterrorizado. Pensei em sair e perguntar aos colegas se tinham visto ou ouvido algo, mas estava tão assustado que decidi voltar a me deitar e ignorar aquilo. No entanto, mais uma vez, ouvi outro golpe, desta vez do lado do motorista. Levantei-me, proferindo palavrões e xingando quem quer que estivesse me perturbando e então a vi. Era uma mulher usando um vestido de noiva, mas eu não conseguia ver seu rosto, pois estava coberto pelo véu nupcial. Não sei como consegui, mas liguei o caminhão e fugi do local. Juro que, quando comecei a dirigir, olhei no retrovisor e vi aquela coisa flutuando a cerca de um metro do chão. Obviamente, não fiquei para descobrir o que aconteceria. Imediatamente, dirigi até Las Vegas, onde finalmente pude descansar um pouco. Nunca mais parei naquela saída. Alguns dias depois, conversei com um senhor mais velho que me disse que eu não era o único motorista que tinha experienciado esse tipo de coisa e que havia outros motoristas que tiveram experiências semelhantes. A lição que tirei disso foi nunca ignorar coisas que você pensa estar sonhando, porque elas podem ser mais reais do que qualquer outra experiência que já viveu. Aaaaaah!